Pessoal, a Polícia Civil encontrou na Zona Sul de São Paulo o corpo de uma criança que vai passar por perícia médica. Há indícios que seja de uma menina que está desaparecida desde o dia 13 de setembro. Vou acionar o Salles Júnior que tem os detalhes, está monitorando esse caso e agora tem as informações pra gente. Tudo bem, Salles? Boa noite. Oi, Casa Grande. Boa noite pra você e pra quem nos acompanha a partir de agora aqui no SBT News na TV. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, esse corpo foi encontrado dentro de um poço na região do Grajaú, aqui na capital paulista. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML, mas por conta das características já analisadas pela Polícia Civil no local, existe a possibilidade de que ele seja da menina Lana, de apenas 8 anos. A área, inclusive, fica a 500 metros da casa onde a criança morava com a mãe. O delegado responsável pelo caso disse que uma pessoa da comunidade entrou em contato e encontrou o corpo da criança num poço e, claro, avisou a polícia. Ele estava vestido com as mesmas roupas que a Lana usava no dia em que ela desapareceu. A mãe, o irmão e outros familiares da menina foram levados para a delegacia para prestar mais esclarecimentos. A Lana desapareceu no último dia 13 de setembro, como o Casa Grande adiantou para a gente, depois que a mãe saiu para ir até o mercado e deixou a criança assistindo televisão em casa com o irmão de 15 anos. Durante um momento de distração do adolescente, a menina teria ido para a rua e saiu andando com um vizinho de 13 anos que a pegou no portão de casa. A cena, inclusive, foi registrada por câmeras de segurança e está sendo analisada pela polícia. Cerca de 40 minutos depois, esse jovem voltou para casa, mas ele já estava sozinho. O vizinho prestou depoimento à polícia e disse que recebeu uma proposta de R$ 100 para levar a Lana até três pessoas que estavam dentro de um carro na própria comunidade que ele desconhecia. O jovem de 13 anos afirmou ainda que não recebeu esse pagamento. A mãe da menina tem outros oito filhos que, segundo vizinhos, viviam em condições precárias. Inclusive, os irmãos da menina foram acolhidos pelo Conselho Tutelar e também encaminhados para abrigos, menos o irmão mais velho, que é um jovem de 17 anos. Esse caso, o Casa Grande segue em investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP aqui de São Paulo, que também aguarda a confirmação por meio dos resultados dos exames feitos pelo ML para comprovar se esse corpo encontrado é ou não da menina que está desaparecida. Até o momento, ninguém foi preso. Salles, conforme você foi trazendo detalhes desse caso, eu fui aqui ficando surpreso a cada informação nova que vocês traziam. Não sei o que é mais absurdo nessa história. Obviamente, claro, se confirmar que esse corpo é o da garotinha, mas um adolescente de 13 anos se propor a levar uma criança ali para pessoas que ele não conhece pela quantia de R$ 100. As crianças, as irmãs, os irmãos aí da garotinha passando em condições precárias. Enfim, uma história realmente, mas muito, mas muito triste de verdade. E agora a gente torce para que esse corpo não seja o dela e que ela seja encontrada com vida. Só que agora a polícia, ao que tudo indica, já trabalha com a hipótese de que possa ser realmente o da garotinha. Vamos monitorar esse caso, Salles? Qualquer novidade sobre essa história, você aciona a gente, o pessoal que está em casa, com certeza, assim como eu, quer saber qual vai ser o desenrolar dessa história. Obrigado por enquanto, Salles.